Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os casos de incesto nas histórias em quadrinhos parte 2. Lembrando que a primeira parte está na descrição, então chega de enrolação e vamos lá. Homem-Aranha, Peter Parker e Silk, ou teia de seda, como focou isso daqui no Brasil. Agora um caso que não necessariamente eles têm algum grau de parentesco, mas algumas pessoas interpretam que pelo fato deles terem sido picados pela mesma aranha, tecnicamente falando, a Silk e o Homem-Aranha são irmãos geneticamente modificados. E olhando pra essa perspectiva, é bem estranho o fato que toda vez que eles se encontram, desperta um instinto animal que eles precisam se acasalar, mas a maioria das pessoas, inclusive eu, interpreta mais que eles são, entre aspas, parceiros geneticamente modificados, almas gêmeas sexuais. Não tô falando que eles deveriam ficar juntos, porque não é almas gêmeas no sentido romântico, é no sentido sexual, carnal mesmo. Zeus e Hera, em ambas as versões da Marvel e do DC, Zeus e Hera são irmãos, filhos de Cronos e Rhea, em que após Zeus derrotar e destronar seu pai Cronos, ele acabou salvando seus irmãos e casando com sua irmã Hera, e apesar de ter tido vários filhos e manteve-se casado com ela, ele teve vários casos que geraram vários semideuses. Hércules e Hebe, ainda mantendo dentro da mitologia grega, na Marvel tem o Hércules que acabou se casando com Hebe, só que Hebe é filha de Zeus e Hera, o que torna ela meia-irmã de Hércules, que é filho de Zeus com Alquimene, uma mortal. Então sim, ele acabou se casando com sua irmã, apesar de que, bem, eles não ficaram juntos devido à personalidade dele. Zeus e Mulher Maravilha. Na cronologia original, não seria considerada incesto, já que Zeus não tinha muito a ver com o concebimento da princesa Diana, mas nos 952 é revelado que aquela história de que a Diana foi feita à base do barro era uma mentira contada pela sua mãe, que na realidade ela se envolveu com Zeus, o Senhor do Olimpo, e assim nasceu Diana. Só que aparentemente isso não importou para Zeus, que tentou ter um relacionamento com Diana, só que ela sabia do seu parentesco e também não estava interessada, por isso rejeitou o Senhor do Olimpo. Hefesto e Afrodite. Eu juro que é a última vez que eu vou falar de mitologia grega nesse vídeo, tudo bem? Enfim, tanto na DC e na Marvel, tem o Hefesto que acabou se casando com Afrodite, sendo que Hefesto é filho de Zeus com Hera, e Afrodite nessa versão também é filha de Zeus com Hera, o que torna com que Hefesto seja irmão de Afrodite, então o casamento é entre irmãos. E ainda por cima ela teve um caso com Ares, que também é filho de Zeus e Hera, e a coisa ficaria bem mais bizarra se considerasse uma das versões em que Afrodite é filha direta de Urano, o que faria com que Hefesto e Ares tivessem se envolvidos com sua tia avó, Batman e Batgirl. Esse acontecimento rolou lá naquele filme da piada mortal, em que no meio disso tudo, a Batgirl acabou beijando o Batman e tendo, bem, uma cena caliente, só que o detalhe é que o Batman trata seus pupilos como se fossem seus filhos, então mesmo que Barbara Gordo não seja necessariamente filha de Batman e não tenha nenhum laço de sangue com o mesmo, ela é tipo uma filha para ele. E no universo do Batman The Animated Series aconteceu algo muito parecido, ao começar que na série tinha umas certas flertadas entre o Batman e a Batgirl por culpa do Bruce Tink, que parecia que queria ver os dois juntos, mas eu acho que o Paul Dini não queria, então isso não rolou, ou alguém te falou que isso era loucura porque ela é tipo uma filha para o Batman, só que isso não impediu que quando ele escrevesse aquela história lá do Batman do futuro, revelasse que, bem, o Bruce acabou engravidando a Barbara Gordon, que estava dando um tempo numa relação com o Asa Noturna, que também o Batman vê como um filho, e quando ele conta no meio da briga, a Barbara acaba sofrendo um aborto espontâneo. Iris e Barry Allen na série Flash, principalmente na série Flash, a relação deles, apesar de bonito, é um pouco estranha quando você para para pensar, porque quando o Barry teve sua mãe assassinada e seu pai foi preso injustamente, ele foi morar na casa do Joe, que é o pai da Iris, e assim eles cresceram no mesmo teto, sendo quase como irmãos, só que, estranhamente, ele nutria sentimentos amorosos pela Iris, e ainda era aprovado pelo Joe, e apesar de que, tecnicamente falando, o Joe foi como um pai para ele, e a Iris foi tipo uma irmã, então seria, entre aspas, um relacionamento de irmãos. Andrea e Andreas Von Strucker, eles são os filhos do Barão Strucker, que tiveram bastante reconhecimento e destaque lá na série Ultimate da Marvel, em que, basicamente, eles têm um poder único, eles podem ativar poderes quando tocam em partes de seus corpos, e dependendo de qual parte do corpo eles toquem, vão ganhar um poder diferenciado. Só por conta disso, já dá pra ver que é bem esquisita a relação deles, de proximidade ou intimidade entre eles, e as histórias que eles aparecem fazem força pra flertar com essa relação esquisita, colocando os momentos bem suspeitos, com algumas falas também extremamente suspeitas. Lanterna Verde, Hal Jordan e Ariza. Bem, a Ariza era uma jovem Lanterna Verde, que era discípula do Hal Jordan, que enxergava ela como uma irmãzinha mais nova, só que esse pensamento não durou muito tempo, porque conforme eles foram avançando, eles acabaram se aproximando e se apaixonando, e já que ela é uma menor de idade, porque ela tinha cerca de 13 anos, mais ou menos, e o Hal Jordan já tava na faixa etária dos 30 anos, e chega uma hora que aconteceu alguma coisa quente, só que por um momento de lucidez, o Jordan percebe que não pode fazer isso, porque ela é uma menor de idade, ele enxerga como uma irmãzinha, mas ela revela que a sua espécie pode aumentar a sua quantidade corporal, assim, ela acabou se envelhecendo para ter um corpo de 18 anos, mas ainda assim, ela tinha a mente de uma criança de 13 anos. Ou seja, além de se entre aspa ser incesto, porque ele enxergava ela como uma irmãzinha, isso também é pedofilia. E encerrando a lista com um caso mais confuso, bizarro e até grotesco, não que os outros não tenham sido grotescos, mas esse consegue ser bem mais bizarro, mas vamos lá, Don Allen e Melanie Towne acabaram se juntando, dando à luz a Bart Allen para apaziguar a guerra entre as duas famílias, só que tem um grande porém. Tudo começa quando você lembra que Barry Allen tinha um irmão gêmeo malvado chamado Malcolm Towne, que por sua vez é o pai de Tadeus Towne e Melanie Towne, enquanto que Barry Allen se casou com Iris West, teve dois filhos gêmeos, Nora e Don Allen, o que faz com que Don e Melanie na realidade sejam primos e Bart seja um filho consanguíneo. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo do like, caso gostem dos meus vídeos. Então, se você gostou do vídeo, tchau!